Dentro e fora do campo, Porto Alegre virá a capital dos hermanos nesta quarta-feira 25 de junho. O anfiteatro Pôr do Sol ficou assim, tomado de azul e branco. Entidades sociais mobilizadas em favor da constituinte para a reforma política. E a arte da fabricação de facas no acampamento Farroupilha durante a Copa do Mundo. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Assim como no Beira Rio, os argentinos foram a maioria no anfiteatro Pôr do Sol. Os hermanos venceram por 3 a 2, mas ambas as seleções estão classificadas para as oitavas de final. Para eles, não tem tempo ruim. Os milhares de argentinos que invadiram Porto Alegre nos últimos dias estavam em peso na FanFest para assistir a partida contra a Nigéria. Isso porque muitos não conseguiram ingresso para o jogo. Mas não tem problema. O importante é fazer a festa. O anfiteatro Pôr do Sol ficou assim, tomado de azul e branco. Todos atentos à movimentação daquele que é o grande ídolo dos hermanos, Lionel Messi. Messi é o melhor jogador do mundo. E a parte cincha de New West é nascido futbolísticamente em New West. E é torcedor de New West All Boys desde os primeiros tempos. E, bueno, agora nos está dando uma grande alegria. E não é que ele correspondeu às expectativas? Messi fez dois gols dos três marcados pelo time argentino. Este torcedor explica que tem uma bola da sorte. Sempre que Messi chuta, ele chuta também e... Bom, ele nem termina de explicar. Os hermanos querem mais é comemorar. E não faltam motivos para festejar. A Argentina teve 100% de aproveitamento. E com a vitória de hoje, o time garantiu o primeiro lugar no Grupo F. Os nigerianos eram realmente minoria na FanFest. Este torcedor começa a nos contar que gostaria de ver mais torcedores do time africano. Mas, de novo, os argentinos roubam a cena. Este torcedor está confiante. Ele acredita que o time vai chegar às finais. Pois, apesar da derrota, a Nigéria também está classificada para a próxima fase. Por isso, argentinos e nigerianos podem se unir para comemorar. E ainda nesta manhã, era grande a movimentação de argentinos na rodoviária da capital. Os torcedores que vieram de diferentes regiões do país vizinho já chegavam cantando e celebrando a presença na cidade onde a seleção jogou. Eles desciam do ônibus e rapidamente se deslocavam com o objetivo de se preparar para acompanhar a partida. E depois do jogo, chegou a hora de ir embora. A maioria dos argentinos que se despedem de Porto Alegre retornam para o seu país. Mas muitos torcedores ainda seguem a rota da seleção de Messi e vão para São Paulo, onde a equipe joga pelas oitavas de final na próxima terça-feira. A paixão do argentino pelo futebol surpreende até mesmo os brasileiros. Rubens chegou hoje em Porto Alegre e retorna ainda hoje para o seu país. Tudo para estar o mais perto da sua seleção no jogo contra a Nigéria. Sebastián também volta para casa, mas convicto de que esse Mundial já é da seleção de Messi. A família Manrique quer ficar mais alguns dias na cidade. Diz que está gostando da hospitalidade gaúcha. Depois, retorna para Buenos Aires em seu motorhome. Esse grupo de argentinos fez do Parque Harmonia a sua casa, com direito a estacionamento e hospedaria. Agora é hora de descansar, porque amanhã eles pegam a estrada e rumam para São Paulo para assistir a mais um jogo da sua seleção. Como te parece aqui em Porto Alegre? Como foi a hospitalidade? Espectacular. Na verdade, esperávamos outra coisa, esperávamos que isso ia ser conflitivo. E na verdade, o trato e a colaboração da gente, ela colaborou demasiado. A família Gonçalves também vai para São Paulo, acompanhar a Argentina nas oitavas de final. A companhia seleciona São Paulo, sim, sim. Como está a viagem? O viagem é bem, não, bem, bem, tudo bem. Estamos tranquilos, muitos argentinos, muitos, muitos. O Brasil nos atende muito bem, o Brasil é muito atento com nós. É, hora de desmontar acampamento. E, para quem chegou a capital pela rodoviária, não vai ser fácil o retorno. Até domingo, não há mais lugares disponíveis nos ônibus dessa empresa para Buenos Aires. Está todo vendido, até dia domingo. Não tem nada, neste momento. Tem alguma alternativa para eles? Pelo visto, Porto Alegre vai ganhar mais alguns dias com eles, desfilando com a camiseta do seu ídolo, fazendo festa. Entidades sociais iniciaram em Porto Alegre mobilização em favor de uma Assembleia Constituinte para a reforma política no Brasil. É o que você confere depois do intervalo.